Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes. Pessoal, vou conversar aqui com a dona Matilde Ferronato. Ela vai mostrar a horta dela, vai mostrar umas ovelhas, uns cabritos, uns terneiros para nós ali. Boa tarde! Tudo bem? Prazer em conhecer ela. Dona Matilde, o que a senhora está fazendo? Eu estou colhendo a groselha. A groselha é para fazer suco? Suco, geleia, o que a gente tem? Olha só! Muitos chamam de hibisco. Ah, o hibisco também é? Olha só, dona Matilde. Aqui é conhecido como groselha. E essa horta aqui, tudo ela se horta uma conta sozinha? Ah, a gente era uma, alguém para puxar os adubos e coisas, porque eu sozinha não consigo, né? Mas depois plantar sou eu que planto. Plantar, colher? É, colher quando está na hora. Qual é a idade que a senhora está na Matilde? 76. 76. A senhora tira leite também que a senhora falou? Tiro, trabalho o dia inteiro. Meio devagar, mas vou trabalhando. Uma mulher que é 75, eu trabalho o dia inteiro. Aham. Então, aqui são um, dois, três canteiros, quatro canteiros. O que a senhora tem aqui, me conte. Aqui, a gente tem na começou, aqui. É, aqui não tem nada, né? Aqui está mexendo com a terra, né? Sim, a gente tem mais no lado de fora agora. Ah, tem mais lá. Então, vamos lá. E agora estou começando com alface, cebola, tomate. Um pouco de tudo a gente colhe. Eu vi que a senhora tem lá manjerona, cebola. Olha só, gente. Por lá de cá, né, tem umas... Daí tem de tudo, né? É, um pouco de tudo. Tá bom. Então, vamos mostrar aqui um pouquinho. Olha só. Isso aqui é ruda. Isso aqui é ruda. Aham. Isso aqui é ruda. Eu coloco atrás da orelha, ruda. Sei lá. Isso aqui é bom, né? Sei lá. Ah, então está aqui o pé de groselha, pessoal. Para você que não conhece, a groselha no pé. Eu, primeiro dia que eu estou conhecendo groselha, tá? É? Eu não conhecia. Mas a maioria chama de hibisco. Ah, gente. Olha o hibisco. Daí a gente colhe. O hibisco é aquele triângulozinho, né? É? É. E daí a gente faz, seca. Aqui é a semente, ó. A semente está lá dentro. Aham. Olha só, gente. E a gente seca. O hibisco. Para fazer suco ou o que quiser. Ali é o quê? Ali é a erva, a cidreira. O capim. Cidreira, o capim. Sabe aquele capim doce? Que faz um chá. Isso, ó. Ah, tá. Mate doce, ó. Olha só, gente. Vamos aqui. Aqui é uma... Uma navalha, né? É. Quando sobe bastante, dá um barido aqui. Mais de... Ah, daí coloca uma navalha no do abarco. Uhum. E tem repolho. Que lindo esse repolho. Olha, gente. Vamos lá do outro lado para mostrar. Tem um couve, tem um truque. Tem alface, né? Fácil, né? Tem um canteiro que é só chá. Ah, vamos mostrar esse canteiro de chá. Acho... Eu gosto muito de chá, sabe? Acho bonito. Ah, é bom. É bom. Mas agora que vem frio, né? É. Aqui outra ruda. E esse cercado de pedra ali, o que que é? Os italianos chamam de taipa. Ah, de taipa. E vocês usam o que ali dentro? O que que usavam antiga? Ali tem bichinhos, assim, porcos. Os mais antigos, tinha os porcos soltos. Daí faziam a taipa, eles não escapavam. Era uma encerra. É. Chamam de encerra? É. Era... Não era fácil, né? Era bem difícil. Daí, como ainda é o tempo dos mais antigos, essa taipa. Tá, certo. Ó, pessoal, vamos aqui. Era a cerca deles. Era a cerca, né? É. Aqui daí tem um salado. Aqui tem uma pimenta. Essa é aquela pimenta. Não sei, eu acho que é o dedinho de doma, né? Uhum. Dedinho de moça. O piquinho. Como é que é o lá? Ah, pimenta biquinho. Aquela que se faz, conserva, sabe? Pimenta biquinho. Aqui tem outra pimenta também, né? Sim. Olha que bonita essa pimenta aqui, gente. Olha. Nós também a gente coloca vinagre. Vinagre. Vinagre nas carnes. Fica um cozinho bom. Aquilo é o confrei. Confrer. Confrer é bom pra... Dor do estômago, muita coisa. Você viu o chá lá na... Vi, mostrei. Mostrei lá no time. Aí lá... Vocês banham aqui? Não. Hã? Vocês tem banho aqui ou não? Banho? Banho. É de... Vocês banham? Pra algum defensivo ou não? Posso mastigar esse aqui? Não tem problema? Pode. Vou experimentar o... O confrei. É amargo? Não é tanto. Não? Não. Não é tanto. Esse ali é bem milagroso pro estômago. Hum. Eu até achei gostoso. É? Hum. Porque tem uns aí, boldo, essas coisas que são... Ah, aquele é amargo. A lozna? A lozna. A lozna. Não, a lozna, meu Deus do céu. A boa também, né? Quando a gente tem... Não tá bem de estômago, de barriga, também é bom. Lozna é pro fígado, essas coisas? Não. Os nonos... O meu pai, ele colocava na cachaça. Na cachaça. Daí, quando ele vinha da roça, ele tomava angola. É um remédio, é bom. É bom, né? Hum. Então, vamos aqui, dona Martina. Esse é o vique. Só que é... Podemos ir por aqui? Podemos. Então, vamos por aqui. Vamos lá. Esse é o vique. Esse aqui? Esse aqui é flor. Ah, esse é flor. Aqui debaixo é o vique. Agora tá na hora de... O vique é a menta, não é? Não, a menta é mais lato frio. Mas ele tem um... Tem. Tem um cheirinho de menta, né? Tem. Mas ele não é menta, é vique. Olha, pessoal. Aquele vique que tem no mercado... Esse é hortelã. Hortelã. Isso aqui... Agora não vai ter a figuinha, porque vem o inverno, né? Mas é muito gostoso esse hortelã, né? Aham. Eu sou apaixonado no chá de hortelã. Chazinha, deixa. Nossa. Ali a senhora tem o quê, Adair? Ela tem alface. Tem radique, tem uma muda de flor, salsa, cebola para tempero. Cebola para tempero. Acho que é a menta. A menta. Então vamos sentir. Eu sou brasileiro, tem que... Com licença. Tem que pegar, né? Tem. É bem diferente. Bem diferente. E bem mais forte, né? Do que o vique. Esse também. Aqui lá realmente tem cheiro de vique, esse aqui. Aquele se está um pouco gripado, ó. Nossa, o chá vai ver que... Deu tanto de chá. Esse é orégano. Esse aqui é orégano? É. Olha só, gente, orégano. Orégano é tempero, né? Na verdade. Nós vamos sair por cima aqui? Perfeito, se pudermos pisar ali. Podemos ir aqui? Então vamos aqui. Essa aqui é a melissa. Essa. Ah, essa aqui é a melissa. Essa também é boa. Com licença. Todo chá é bom. Todo chá é bom, é verdade. Daí aqui... Esse aqui é mais uma flor. Esse é o boldo. O boldo. O boldo. O danado. Esse aqui é violento de amargo. E como ele pega fácil, né? Eu plantei na minha horta o boldo. Meu Deus do céu, ele pega muito forte. Esse é o gengibre. Ah, esse aqui é o gengibre, gente. Gengibre é a folha fina, né? Esse aqui... Uma flor. Uma flor também, né? Uma flor é coisa muito boa. É verdade, é verdade. Como é que era a vida antigamente? A gente trabalhava bastante. Trabalho agora também, mas era bem mais trabalhado. Tinha as crianças pequenas, me levava na roça. E eu... Vinha pra casa, tirava o leite com as mãos, porque não tinha ordem pra tirar. Nossa, antes da meia-noite eu não ia dormir. Era só trabalhar. De madrugada eu levantava, porque... Tinha que se preparar, né? Então, quando a senhora tinha as crianças, antes da meia-noite eu não dormia? E que horas levantavam? Quando eles iam dormindo, aí eu procurava me fazer o serviço, né? Me preparar a roupa, tudo. Quantos filhos a senhora tem? Quatro. Quatro filhos? Olha só. Hoje eu tô feliz, olha lá. Tá com a saúde boa, né? Graças a Deus. Fazendo o que gosta, né? Só que a gente fica bem mais lerdo, né? Dizem, o meu avô falava isso, que o homem vai perdendo a força nas pernas, né? Ele vai ficando com a perna pesada, né? Olha, o meu marido, ele não faz nada. Tá lá. Como é que é o nome dele? Celso. Ô, gente, o Celso. Como é que é o nome da localidade aqui que nós estamos? Sítio Nonutilo. Nonutilo, gente. Nonutilo. Ele tá puxando uma lenha lá. Ele se carrega umas lenhas, caminha, cai pra lá. Agora ele caminha, mas foi uns cinco meses atrás, ele nem andava. Tá bem doente. Agora deu uma recuperada. Olha só. E quantos anos ele tá? Ele tá com sessenta e cinco. Igual a senhora? É um pouco mais novo. Ah, é mais novo. Tenho seis, agora eu vou pra sete em agosto. E a senhora conheceu ele aonde? Aqui, ele é da comunidade mesmo. Ele é da comunidade? Aham. Onde é que vocês acharam? A gente ia até na escola junto. Ah, é? Já gostava dele no tempo da escola? Claro. Imagina, senão... E ele também? Ah, sim, porque a gente casou, né? Não, mas daí vocês lá na escola, assim, pequenininho lá... Ah, todas as crianças têm um namoradinho, né? A namoradinha. E a senhora já era seu marido. Que coisa nova. Conheci ele desde... E ele era mais novo? É, ficava mais novo. E como que foi, assim, quando vocês começaram namorar de verdade, assim, pra cá? Os pais não queriam? Os pais não queriam? O pai e a mãe dele. As minhas até que aceitavam. Porque nós temos o mesmo sobrenome. O meu pai e o pai dele são primos. Hum, primo e irmão. Vocês eram primo segundo. Daí fomos terceiro. Terceiro. Não dá nada. Não dá nada. Mas pra nós casados, tivemos que pedir licença pro bispo. É? Aham. Capaz. É. E a mãe dele incomodando um pouquinho, como sempre. Muito. Eu vivi nove anos com a sogra, mas foi sofrido. Ela era bem erígida. Pois é, que coisa, né? Você veja bem. É... Tinha esse costume, né? De não querer aceitar, né? Nossa. Você tinha. Muito, muito. E a gente que você gostava, não tinha o que impedir. Aham. E daí foi... E daí ele foi na casa, pedi pra namorar. Ainda. Tão falando disso, ó. Não, agora nós estamos falando outra coisa. Nós estávamos falando da novela lá com a sua filha, mostrando a casa e tal. Como é que tá? Como é que é o nome do senhor? Celso. Celso. Tá forte? Tá forte? Eu... Me falta... Força disso, caso. Ah, é? Terminei agora de trabalhar. Experimentei ajudar um pouco lá, mas não... Ah. Não abaixar e me levantar. Não vai. Eu filmei... Eu mostrei no outro vídeo o seu... A foto do seu pai, da sua mãe, do senhor. O senhor bem novo. Bonitão que era, né? Eu vi e logo me lembrei agora. Por isso que ela... Ela não soltava do pé. O senhor não faz nada. Não. Ai, ai. Os dois. É, mas eu vi a foto dele. Era bonitão, ó. Cabelo alisado, tipo galã, né? A gente muda depois de uma certa idade. Nossa. Muito, muito. A gente muda, mas a gente permanece a mesma coisa, né? Sim. Só que a gente começa a dar valor em coisas diferentes, né? Tipo... Com certeza. É. A gente vê que é tudo diferente. Daí a gente procura entrar no que é diferente, mas não é fácil. É, não é fácil, não. É, depois de uma idade, o cara muda daquilo que era acostumado, é... Não é fácil. Não é fácil. Eu imagino. Eu imagino. Mas tá bom, nossa. Vamos mostrar os bichinhos ali? Vamos lá, tio Sers. Vamos lá, mostrar o cabelo de cabelo de cabelo de italiano. Jô, não. Não. Não, não tem gente. Ah, diz que vocês falam só em italiano? É, italiano. É. Tudo italiano? Tudo italiano. Ou, então vocês falam em italiano um pouquinho aqui. Vamos lá, mostrar o cabrito de cabelo de cabelo. Ah, veja. Deixa eu dar esse xarco. Pronto. É. Cô. O que a senhora disse? Você vai mostrar o cabrito? É, mostrar o cabrito, o velho. Ah, então vamos. Cabrito e o pigre. Pigre e o italiano. Ah, pigre. Pérgore. 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 Olha lá, gente Tem um cabrito tanto lá brasileiro Como italiano, né? Tem uma cabritinha lá com Tem uma cabritinha com Filhotinho, né? Esse é ovelha Esse é ovelha Escuta, dá de eu entrar lá um pouco, né? Eles dão um avanço? Ninguém avança aí? Tem o chefe que avança O cabritão lá? Se eu entrar ali, ele me pula? E agora? Eu não sei você, mas a Jussara não Ele não pode ver ela Aquele de chifre lá? Aquele é o cabrito É o cabrito que avança? Não Ah, o bode Olha só, gente Eu vou entrar aí, eu vou arriscar Isso que tem choque aqui? Tem choque? Eu passo aqui nesse canto Por cima da terra Ele não pode ver Ah, ele não pode ver Então eu vou dar uma experimentada aqui, gente Eu quero filmar o cabrito Gente, eu vou pular aqui Eu nunca levei um choque ao vivo Olha aqui Mas ele diz que pula muito pelas costas, né? Ele avança muito pelas costas, né? Qual que é? Qual que é? Aquele que tá lá na... Ah, aquele lá Beleza Olha só, gente Aqui, pessoal Eu vou mostrar primeiro O cabritinho aqui, ó A cabrita com dois cabritinhos Vem, neném Vem Quantos dias tem? É poucos dias, né? Ah, tem uns 15 Ô, tem uma ovelha com três ali Vem Vem, nenenzinho Vem Vem aqui, vem Vem aqui Dois cabritinhos Vem Olha, gente Aqui um terneirinho Olha aqui, ó Gente Olha que bem pequenininho Pessoal, comente aí pra nós Olha só, gente Que bichinho mais bonitinho Olha só, gente Que bicho mais fofinho que é Os cabritos, ó Olha só, gente Vem 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 Olha só, gente Olha só, gente Uma fotinha Olha, gente Olha aqui, gente Ali umas ovelhas São um animal muito fofinho Meu Deus Eu vou desviar ele ali Vou ir por aqui Ah, não dá pra ir Vamos voltar por aqui O cabritão não avança, né? Não Olha só, gente Olha só, gente O tanto aqui, olha Olha só, gente Olha aqui, ó Que legal os cabritos aqui Ah, aqui tem uns cabritos aqui também Tem uma porçãozada aqui, gente Gente, eu vou sair por aqui Não Gente, eu vou sair Eu vou sair por aqui Lá, ó Gente Incrível que o macho Aqui tem mais uns São tratados Gente E o incrível E o incrível que o macho É fedido, né? O cabritão é fedido, né? É Vou pular a cerca aqui Então aqui tá dando um choque Vamos ver se eu consigo me escapar aqui Aqui Até hoje não ganhei um choque ainda ao vivo Meu Deus Já ganhei vários Já ganhou vários choques Meu Deus É uma coisa tão ruim Ele tem mais com o corpo, sabe? Ele se dá aquele Dá um nervoso, né? Esse aqui é um pé do que? Esse que nós estamos aqui embaixo É Chorão Chorão? Aham Olha, gente Um pé de choro É bonito no verão mesmo Agora cai tudo as folhas Mas no verão ele chega de vinho com as galhas Bem embaixo Vocês nunca quiserem ir para a cidade? Morar? É Nunca fizeram um plano de ir para a cidade? Já tinha uma época vontade de ir Mas eu não Vou ficar no sítio mesmo Eu vou ficar doente se eu vou Ah é? Ah, imagina Aqui eu não paro o dia inteiro Eu limpo, eu calpo, eu faço de tudo Aqui interno tem mais Porque sempre tem uma coisa para Para fazer, né? Para fazer Depois eu me dou bem com a família Daí Elas querem que a gente faça o que E conseguem, não? O que elas querem Então o que eu quero de melhor? Tá bom aqui Tá certo Quando precisa de alguma coisa mais pesada Pese ajuda, né? Sim Pois é, e quando teve a novela aqui? Nós fizemos parte da novela Ah, a senhora fez parte da novela Zé Trovão e não sei o que Como eles fizeram Como fosse a linha pinhal Que eles tavam se morando Ah, vocês eram figurantes, né? Daí tinha um casamento Daí a gente cantou Na igreja Tudo como fosse a idade Nós acompanhamos do começo O fim daqui Como figurante Ah, como figurante A Célia e a Selma Vieram antes Para ensaiar Com nós italianos Ah, vocês cantam Vocês cantam as músicas italianas, né? Nasci agora Mas agora Agora parou Porque a colônia Tem pouca gente Pouco Uns morrer Outros Vai diminuindo o pessoal, né? Vai diminuindo Vai diminuindo, né? Hoje aqui Na comunidade Você vai ver Tem o quê? Pouca gente Nem abre mais A igreja A igreja A igreja ali é Qual que é a padroeira? A Nossa Senhora De Saúde De Saúde No final do vídeo, pessoal Eu vou terminar o vídeo Lá na igreja Para mostrar para vocês O tanto que é bonito Que é muito bonito Na verdade Escuta, eu queria que vocês Cantassem italiana alguma aí Tem aquela lá América América, como é que é? América italiana É Cantam um pouquinho Vocês dois aí para nós Ah, mas consegue? Chega mais perto aí Malatalla Nós chamo partite Chamo partite E com o nosso honore 36 dias de macchina a vapore E com o nosso molho Nós chamo A £³ América, América, América O que será a nossa América? América, América, América O bel vasolino de fior Coisa boa! Pois é, essa música foi os italianos que fizeram, né? Quando que eles fizeram essa música? Eles fizeram no navio Vindo para o Brasil, né? Porque retrata bem, né? Como é que é o começo, né? É motor, um negócio ali? Eu entendo um pouco A tradução ali Partiu da Itália Partimos da Itália E levamos 36 dias Para chegar no Brasil E não sabia onde ia Máquina a vapor, né? Navio a vapor Navio O navio com a máquina a vapor Aqui eles chegaram em 30... Em América, daí chegamos no Brasil, né? Que é a América Essa turma passaram um trecho, né? Passaram É Como é que eles chegaram aí antigamente? Como é que era aí? Aqui eles dizem que era só mato E ainda tinha E ainda tinha lá embaixo Lá embaixo tem uma riazinha Tinha os... Bugre? Índio O índio é bugre, né? É, daí o sogro dizia sempre O meu pai que era Que era perigoso sair O cabrava aqui E subia aqui E eles andavam só a cavalo Tinha o carreiro, né? E era só mato Onde eles... Pro meio do mato O padre ia rezar missa Na outra comunidade Ele tinha dois cachorons O círculo policial grande E sempre com um facão junto Pra poder abrir Onde que tava trancado Porque caía Olha só, o padre andava Preparado Preparado Olha só Que coisa, né? Com uma mula O padre andava de mula Com dois cachorros E um facão Viu? Eu ainda lembro bem Do... Ah, o senhor lembra? Do padre Eu também me lembro É Ele morreu na Áustria Ele foi pra lá Depois Ele não era brasileiro No caso Ele era austríaco Ele veio junto Em 33 Junto com os austríacos Os austríacos E pra vocês que estavam aqui Pras famílias que estavam aqui Como é que foi essa reação De ver essa turma Da Áustria Que vieram aí? É, vieram Esses italianos vieram depois Ah, é A sua família veio depois, né? Depois É Em 33 Veio Os austríacos Os austríacos Ah, entendi Então chegaram depois, né? Em 39 Veio os primeiros italianos Pra começar a abrir um pouco E essa região aqui de vocês, né? Essa região é a colônia italiana A senhora é italiana também? Sim São todos italianos e italianos E todos parentes Meu nome veio da Itália Seu nome não veio também Pois é E antigamente Tinha preferência? Queria que os italianos Casassem com os italianos? Ou vocês não tinham aqui isso? Não tinham? Tinha um pouco Tinha, né? Casando muito italiano com o tirolês, né? Sim É Depois você vai casando, né? É Porque vai aumentando e Não adianta? Não, não, não A coisa vai Você faz parte Quero mostrar aqui Chegaram até aqui Chegaram até aqui É É Quando eu era novo Eu não pensava de Chegar num ponto Que Que Agora o serviço Tudo é Pesado É Difícil É É A idade Uhum Que era tudo manual Tudo Amuco E era tudo mais fácil, né? Quer dizer, a saúde, né? Ajudava, né? A saúde Eu sempre falo pra ele Porque ele fala hoje Como é que eles fazem isso? Como é que eles fazem aquilo? Os próprios da casa Eu digo, eles são novos Nós também Era assim Nós não tinha medo de nada Nós peitava tudo Não se tinha medo Eu trabalhei que nem homem na roça Plantar milho Tudo Assim era tudo É Agora facilitou bastante A colônia Hoje é tudo máquina, né? É Olha só que casa bonita, né? Máquina Deixou Estamos aqui que eu quero Eu quero mostrar um pouquinho Tem um galpão ali, né? Ali é o galpão? É Nós chamamos de paiol Ah, paiol É O que vocês guardam no paiol? Guarda de tudo Agora é de tudo Antigamente era mais milho Ah, era mais milho Colhia o milho Guardava no paiol Tinha paiol pra isso O trigo Era guardado no paiol Uhum Foi de bojava Pois é E antigamente A comida era escassa, né? Era a comida que tinha produzido Na casa, né? Era polenta Porque falam tanto Do italiano da polenta Era polenta E Radice Minha mãe falava Cedo Polenta Polenta Meio dia De noite Polenta e leite Polenta com carne e molho E polenta de manhã Sapecada com queijo e salame, né? Pendurava o salame No meio da mesa, assim E Só encostava a polenta Só depois de comer Ah, você Como é que é? Não entendi Mentira Como é que é? Não entendi Pendurava o salame Aham Ah, só encostava Pendurado Só dava engraxadinha Na polenta Só encostava a polenta no salame Era uma fatiazinha cada um Não era assim lá um pedaço Era uma fatia certinha pra cada um Aham Ok Não, e aí as famílias numerosas Bastante gente, né? Não tem como Tinha bastante pessoal É E talvez um ovo cortava pelo meio Uhum O ovo dividia pra dois Um ovo cozido, né? É a comida E tinha um respeito Que nossa Na mesa Era Era sempre Ninguém O pai Que começava O pai e a mãe Que eram os primeiros Que se serviam Depois a gente E depois seguia Pelos mais Velhos Os filhos Hoje eu vou na mesa Pois é Se nós estiver conversando aqui As crianças tomam conta da conversa Sim Tá bem assim E esse aqui o que que é? Essa é a carroça É, vocês usavam essa aí? É Só que ela tinha o caixão de madeira Sabe? Uhum Aqui tá só o esqueleto dela É Eu vou filmar ela de perto aqui Porque eu nunca filmei o esqueleto dela Puxava tudo Errou Era o trator da gente Isso aqui é um chassis, né? De uma De uma De uma carreta Essa aqui era de cavalo? De boi De boi Puxava Ela não tem o Que que se chama? Cabeçada Cabeçalha Cabeçalha Aham Eu tô até querendo mostrar aqui Gente, ó Do canal Tem bastante serviço de ferreiro Aqui, ó A gente olhando, né? Isso é tudo ferreiro Olha só, gente É feito manual É torcido manual Essas coisas aqui Ferreiro fazia manualmente Antigamente era tudo manual E aí Essa aqui Já era uma mais moderna, né? Que tinha um parafuso, né? As primeiras nem parafuso Não tinha, né? Acho que é velha Tá tudo canina Não, não Mas tá tudo certo O importante é Tem uma mais nova Olha só, gente Puxou de bola Vocês faziam isso aqui Ou vocês compravam feito? Compravam Compravam a feita, né? E o ferreiro? Tinha ferreiro na comunidade? Treze tílias? Eu tinha Tílias, tinha Salto Veloso Tinha o ferreiro Linha caçador também Não sei se ainda não existe Linha caçador Assim Qualquer povoadinho Tinha o ferreiro Tinha o ferreiro Fazia tudo A caroça Fazia a foice Fazia a enxada Sacão É Tudo Era muito serventia, né? O ferreiro, né? Casa bonita, né? Essa casa aí passou na novela Vou acobertar a boinha Nós passamos no outro vídeo 52, sabe o que falou? Falou, falou 51 É Ela falou pra 51 Não vai mudar nada Não vai mudar Eu vou sair aqui Vou mostrar ali Eu quero tirar uma foto de vocês Bem aqui, ó Pra nós terminar Qual é um conselho que a senhora dá pras pessoas? Qual é uma palavra que a senhora dá? Pro ser humano hoje Pros filhos, pros filhos Procura-se Como é que eu podia dizer? Ser mais humilde, né? Eu não digo que não tenha humildade, mas Não, não Ser mais humilde Mais amor Mais fraternidade Mais companheira Mais companheira Tá certo Menos ganância Concordo Coisa jóia A gente ainda tá feliz aqui É Aqui ainda não apareceu Coisa Rua Só tem coisas boas Qual é um conselho que o senhor dá pras pessoas? Uma palavra boa que o senhor deixa? Acho que tenha mais É como se diz Educação Mas Que vão Tenham mais união, né? Mais união Um com o outro Mais respeito Pros pais Pros antigos Tá certo Concordo Deixa eu arrumar aqui Beleza, então Eu só preciso tirar uma foto Deixa eu tirar uma foto Quero ver se aqui dá uma foto Não, aqui Vamos aqui Que eu quero tirar uma foto Não, mas é a foto do colono Tem que ser assim Bem aqui Não, mas assim tá bonito Vocês estão Pode ficar o casal aí Que tá bem bonito Aqui Aqui tá ótimo Pode ficar mais perto Aê Não é dojo, tênis Talvez não Tá certo Tá certo Ô gente Muito obrigado Que Deus abençoe vocês Bastante saúde aí Eu vou filmar do lado do açude Eu já volto aí Tá bom Ah é Eu vou pegar esse aqui Daí eu não esqueço Um abraço pra vocês Valeu Ó gente O tamanho dessa pedra aqui Tem uma parreira aqui Olha só Gente aqui tem uma casa Eu vou sair por aqui gente Que eu vou terminar ali do lado do açude E daí eu vou mostrar lá a capela Um pouquinho pra vocês Tá bom gente Lá é Nossa Senhora da Saúde Olha aqui ó Aqui tem os maripinhos Olha que show de bola Gente Pessoal Vou parar lá um pouco o carro E vou mostrar pra vocês lá Tá certo Sítio Nonocello Gente ó Aqui eles tiram o leite Tá Embaixo dessa cobertura aqui É tirado o leite Olha só Gente Gente Olha que linda Essa imagem aqui Pelo amor de Deus Gente ó Se você chegou até agora No vídeo aqui Por favor Deixa um comentário pra nós Porque tá maravilhoso Isso aqui Gente olha só Gente Gente Mas claro que eles vinham gravar a novela Num lugar desse aqui Que é muito lindo gente Meu Deus do céu Olha só gente Olha Nonocello 13 Tilhas Santa Catarina Gente olha a flor aqui Ofereço essa flor pra todos vocês que estão assistindo o vídeo ainda Tá bom Olha só gente Pessoal fique com as imagens da capela ali que é muito linda E a gente já termina o vídeo Vamos lá Confere comigo Fala pessoal Tudo bem Gente Então estamos aqui na igreja Nossa Senhora da Saúde Aqui em 13 Tilhas Que foi nessa igreja lá que aconteceu o casamento na novela e tal gente Do Zé Trovão e tal Gente então foi Show de bola Essa comunidade é uma homenagem a família Ferronato Barbieri e Zanella Que foram as primeiras famílias italianas que chegaram aqui nessa comunidade Olha gente Que igreja hein Olha Confesso pra vocês que é uma igreja muito linda Lá é um salão antigo Um salão de dois andares Tá Embaixo o bar e em cima o pessoal dançava Gente maravilhoso né Eu vou pegar aqui por cima gente Que eu quero pegar o detalhe do sino aqui pra mostrar pra vocês Gente é uma grande alegria estarmos com vocês aqui hoje Aqui em 13 Tilhas Gente do céu Gente só pelo fato de a gente estar 3 horas e meia Vou pegar o cheiroso Vou pra casa 3 horas e meia na estrada Então por isso eu mereço um like de vocês aí Um compartilhamento Um comentário no vídeo Tá certo gente? Olha só Olha que lindo que é o sino Sabe aquele sino antigo? Gente a igreja foi restaurada e tá linda O sol vai se escondendo lá atrás já Aqui tem uma Um cemitério Olha só Olha gente Que linda essa igreja Meu Deus gente Maravilhosa Detalhe da cruz lá Antigamente era a cruz de Parahai né Olha Olha que show gente E aqui o Aqui o salão antigo Olha o tamanho desse salão gente E aqui em cima a churrasqueira Churrasqueira nova Lá é a parte Do salão Eu quero cortar aqui Eu quero tirar uma foto bonita por aqui Opa Gente Olha Olha que lindo isso aqui gente Meu Deus Incrível gente Incrível Meu Deus Não tem Até não tenho Não tenho palavras pra dizer o quanto é linda essa igreja aqui Pessoal Você que tá assistindo mais Deixa o like Compartilhe Se inscreva aqui no nosso canal E vem com a gente Que aqui é cheio de videoação Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Pessoal Vai aparecer um link pra vocês De outro vídeo nosso Do Sítio da Roça Pessoal Só clicar e assistir Gente Muito obrigado pela audiência Muito obrigado por tanto Gente Eu sou tão feliz de ter vocês aqui no nosso canal Chamado JJ88 Aqui nessa igreja maravilhosa hoje Gente Vamos junto Vamos pegar a estrada aqui Tchau 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 Tchau